Cara, eu caí muito mal. Eu ia fazer uma parada aqui, mas eu caí mal demais. Eu não sei se caiu alguém aqui. Peraí. A corrente do mal. Meu dinheiro. Meu rico dinheirinho. Hum? Hum? Eu vou levar isso por enquanto. Não vou, não. Existe. Tá, eu tenho que investigar o bang, não é? É essa mochila que faz barulho. É, pô? É o Yoda fazendo barulho. Toda hora... Mentira. Tamo de blaster. A gente ganha e a gente perde. Pelo império. É o império? Agora eu não sei. Causa e dano ao oponente com armas superiores. Tipo, eu jogando com... Com o blaster na mão, eu não vou fazer isso nunca, né? Porque... É mítico. Nunca será pelo império? Olha. Eu prefiro o Sith Lord, hein? Sith Lord, Darth Vader, Darth Maul. É a resistência? Eles são a resistência? Olha o bot andando aqui, velho e bíri, fi. Blaster, blaster, blaster. Caramba! Caraca! Foi cagada, porque as balas espalham muito. Isso é um bote agarrado? Só pode fazer um por partida? Ah, é em diferentes partidas. É isso aí. Caraca! Isso tá contando a quest, matando os caras com essa arma aqui. Dessa cor. Tá contando... Bang. Não, né? Sei lá. Isso era bote. Partida estranha essa daqui. Não, não contou. Eu tenho que ficar com a... Ui, acabaram de derrubar ele. Ou não, ele spawnou, ele spawnou. Ele acabou de spawnar. Eu não chego lá. Eu com certeza não chego. Peraí que eu vou ver mais duas bolinhas aqui. Peraí. A Epic me enganou. Tá, ele tá correndo dele pro lado direito do mapa. Com que frequência aparece o Bang pra clicar? É rápido. Às vezes é tipo, a cada 60 segundos. Às vezes demora 4 minutos. Às vezes é muito inconsistente, tá ligado? Eu não sei dizer. Ó, ele tá andando, ó. Andando o dash. Ele tá bugado, ó. Ali. Ele tá à direita do círculo, basicamente. Putz. Ó o cara castigando o bote. Quem que é o player? Esse aqui é o player. Eu não sei se ele deu a volta ali. Deu, tá dando a volta pra esquerda. Ele tá de poder da água. Au. Oh, que delícia. Ok. No celular, é só ir no navegador do seu celular e colocar no modo PC. Ah, tem isso, né? Mas será que funciona? Dá pra instalar o coisa? Oi, tô mentindo. Eu tô vendo onde tá sendo o tiro ali. Pô, mas isso aqui é bote atirando, não é? Tá dando muito tiro. Não, não, não. Não, não. Não, bote. Eita, tem alguma coisa... Ah, tá. Pera aí. O que que é isso? Prova de tempo? Pô. 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 Pô, essa eu não tinha feito ainda. Acabou de matar lá. Meu Deus. Oi? Cadê? Bugou o jogo. Bugou. Bugou. Bugou o jogo. Bugou. Bugou bugado. Bugou o jogo. Que legal. Gostei. Fiquei sem carro. Eu tenho uma capa. E um blaster. A minha... Nossa! Ele tinha uma R melhor que a minha. Meu Deus do céu. Eu tô trolando. Agora que eu fui me ligar na minha R. Uh. Temos um problema. Galera, a gente tem um problema aqui agora, nesse momento. Hum? Olha aí. Aí foi, velho. Beautiful demais. Tem um bot embaixo da ponte. Tem um cara com dois medalhões atrás da gente. Uh. Ele levou muito rápido. É player. Deve ser player. Yup, yup, yup. Ah, meu Deus do céu. O cara foi pro outro lado, velho. Hum? Ele me viu? Acho que ele me viu. Ah, ele me viu. Não é possível. Não, não viu, não. Passou reto. O lugar de tá fechando aqui. Ah. Caraca, olha essa ilha onde saiu. Aí, ele entrou em choque. Aí, você foi blastado. Meu irmão. Aí. Caraca, a gente deu muito dano, velho. E aí, vamos lá. Tem um cara vindo dali. Acabou meus dashs, velho. Eu tentei dar dash, não deu. Eu tentei o dash, mas não deu, galera. Alright. Tá, a gente precisa agora... Galinhas! Nossa, quanto dano na galinha. É isso mesmo, o Yoda não entendeu. Sim, quanto dano na galinha. Peraí, quanto dano na galinha, o Yoda? Hum? Doze meses, tio Guadinha. Vamos bem. Coitado da galinha. Era eu ou a galinha? Era essa a questão. Entendeu? Você tá me entendendo, irmão? Vamos pegar essa daqui. Ih, já vi, já. Acabou de chegar aqui voando. Mentira! Ele veio pra cima de mim? Vem. Mano 2 coronavírus. Vamos ver. Vamos fazer. Vamos. 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 O outro cara usou bolinha também, velho Tá todo mundo de bolinha Beleza Então, eu poderia ter matado ele Antes, tá ligado Porque eu vim querendo dar tirinho de blaster nele Enquanto ele tava se curando, achando que eu ia matar ele com dois tiros do blaster E aí o cara Usou o bagulho e pulou, tá ligado Ele foi pra muito longe, mas se eu chego perto dele e só faço assim, ó Morreu Alright, tem um carro ali em cima Aquele carro é o nosso carro, não é? Ah, bolinha Hum, também Fiquei, fiquei nessa, o Yoda Também não entendi, achei que vinha bolinha Pode entrar Essa dose está very beautiful, tá Ela não está very beautiful Ela está very beautiful Tá, tinha um cara ali Esse cara era o que tinha NPC Well Hum, não gostei daquele mata ali não Alright Temos gasolina Temos skill Temos vontade Ok Observado Removido Isso é um bot Isso era um bot? Isso era um bot, não era? Isso era um bot? Cara, isso era um player Isso era um player? Não, não é possível Era um bot, era um bot, não tem como Não entendi Era, não era? Ele agachou e vem andando de lados Que normalmente o bot faz É porque o NPC apareceu do lado Ah, tá Esquece, falei besteira O NPC que chegou ali naquela hora É o NPC do cara que a gente matou É a mina que revela Caraca, ela demorou muito pra chegar, velho Aí eu vi o NPC andando do lado ali E achei que eu tinha acabado de matar E o cara deixou o NPC dele ali, tá ligado? Isso me confundiu Bom, o NPC, por favor Só não tira a minha glória, vai Ah, e a Epic tirou a minha glória Putz grila, mano Uai, Epic É bot, mano Ó o delay da bala chegar Quê? Mentira Mentira que pegou Pô, tem esse delay todo pra chegar mesmo? Pô, é a Epic que zoou nóis, né, mano? Aí não, hein, Epic Ladies and gentlemen, se você é se abrigado Já tô mandando a short tank Pô, velho Aí não, né? Caraca, olha a quest que a gente fez, mano Atinja jogadores inimigos com cinco armas Ou itens de raridades diferentes em uma única partida Caraca, a gente jogou com tanto item assim diferente? Cê é louco Tchau 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 Tchau